Você que tá querendo reformar, dar um ar diferente na sua casa, troca a persiana, ela dá um ar totalmente renovado, né Peter? Exatamente, e a Espaço Decor trabalha com a linha completa de persiana, tá? Rolô, romana, celular, plissada, cortina de teto, motorizada, vertical, horizontal, tudo na Espaço Decor, as melhores marcas e eu garanto o menor preço em Porto Alegre. Então você vai gastar pouco, vai deixar a casa novinha em folha, quer ver a promoção, vamos lá? Vamos lá, a cortina rolou no tecido screen tela solar, tá? A partir de R$139,00 o metro quadrado, gente, é muito barato. O que mais que tem? Cortina romana, o modelo romano é campeão de venda, também no tecido tela solar screen, a partir de R$159,00 o metro quadrado. Esse preço você não acha em Porto Alegre. Mas não acabou, tem mais promoção ainda. Vamos com o piso, piso laminado, vintage floor, tá? Ele tem textura de madeira, sistema clique e encaixe, seis cores à ponta entrega, a partir de R$59,90 o metro quadrado. Colocado, rodapé de 7 centímetros na cor do piso. Nossa, que beleza, hein? Olha, trocou o persiano e trocou o piso, a casa fica nova, mas tem mais um preço. Tem o preço campeão de venda, tá? Esse é o fibra piso. Por que ele é campeão? Ele tem 10 anos de garantia residencial, 5 comercial level, nós temos todas as cores à ponta entrega. Não é a promoção de uma cor ou outra, são todas as cores à ponta entrega, a partir de R$49,90 o metro quadrado. Colocado com os acessórios originais em até 7x sem juros. Aliás, tudo aqui em até 7x sem juros, né? As cortinas, o papel de parede, o carpete, é tudo em até 7x sem juros. E um monte de brindes pra você se você vier aqui na Espaço Decor na João Válegue. 706, pertinho do Shopping Guatemi. O telefone é 3029-8470. Não perca tempo. Corre, Espaço Decor. Um 26,004, pastinho.